Bom dia, meus amores! Hoje é... Peraí que eu tenho um calendário aqui. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho. Vou caminhar. Tô aqui com o meu suco detox, que eu já fiz. Hoje botei hortelã, couve, farinha de berinjela, gengibre, adocei com adoçante. Gente, dessa vez eu não esqueci. Continuando no foco, gente. Eu quero chegar abaixo de 73 quilos. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Tô notando muita diferença no meu corpo já. Se tem uma coisa que eu sou, é disciplinada. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou. Por isso que eu tô gravando o vlog pra vocês. Até pra poder acostumar a gravar vlog de novo. Que eu sei que vocês gostam de vlog. Porque hoje também eu quero mostrar uma conquista. Que já tem um tempinho já, que eu falei com vocês, que aos poucos eu iria mostrar, né? Então vou mostrar pra vocês depois da caminhada. Tô aqui com minha roupinha, que eu vou mostrar pra vocês. E acho que a gente, agora, a gente já entrou no inverno, né? Porque tá muito frio, gente. Tá frio demais. Eu tô com essa camiseta aqui, porque eu fui preparar meu suco detox, me ajeitar. Então vou dar uma caminhada agora, de uma horinha. Continuar focadíssima na minha alimentação. E é isso, gente. Porque a meta agora é ficar abaixo dos 73 quilos. Então já consegui um pouco mais, já não tô. Já nos 77, que foi o peso máximo que eu já cheguei. E vamos diminuir mais ainda, né? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, se esse vídeo te motiva, clica no gostei. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Me segue no meu Instagram, na minha página no Facebook. Eu sempre deixo tudinho aqui na tela pra vocês. Indica o meu canal pras suas amigas, que isso me ajuda bastante. Comenta muito aqui embaixo também, que essa interação, ela me motiva mais ainda. E vambora, gente. Agora eu vou dar minha caminhada. Vou tomar esse suco aqui. Prontinho, gente. Roupa de malhar. Pronto. Pronto. Olha, tô sentindo a blusa até um pouco mais soltinha aqui, ó. Que logo assim que eu comecei, ela ficava apertada. Tá mais fraquinha. Tá assim, tá mais larguinha. Porque a coisa que me incomoda é só essa calça ser colorida, né? Eu gosto de preto, né? Que eu tenho uma que ainda não me serve. Mas vamos lá, né? Correr atrás do nosso foco, de objetivo. De nossa luta diária, né? Pra vida saudável, alimentação saudável. Pra autoestima elevar também, né? Então é esse aqui, meu luquinho. Bora lá, uma hora de caminhada, gente. E tá com solzinho. Vai tá bem bonitinho em cima da ponte. Vou filmar pra vocês. E vamos lá, gente. Partiu. Você aí também, ó. Bora animar. Tamo juntas nesse foco, hein? E, gente, olha só que dia lindo. Apesar do frio, mas o céu tá limpinho. Olha isso. Diazão. Então vamos pra uma horinha de caminhada. Bora. Foco, força e fé. Não, eu falei errado. Eu não vou corrigir quando eu falo errado, não. É foco, força e fé. No meu caso aqui nesse frio, né? Seria foco, força e muito café. Vamos lá, gente. Vamos fazer tudo aquilo que ninguém pode fazer com a gente, né? Então, bora daí que eu tô indo daqui. Vamos lá. Dá vontade de desistir? Dá. Tá frio? Tá. Mas... Minha determinação tá maior. A gente reclama, meus amores. A gente reclama. Pra sair no frio, pra poder fazer o exercício. Mas depois que a gente acaba, nossa... Dá uma sensação tão boa. Ai, gente. Uma hora de caminhada concluída. Agora eu vou pra casa tomar o meu cafezinho. Meus amores, cheguei em casa. Uma hora. Vou deixar até o print aqui do Strava. Vou fazer o meu café porque eu tô com muita fome. Só tomei o suco detox. Mas antes de tomar... Antes de tomar o meu café, eu vou mostrar pra vocês o meu tanquinho, né? É o tanquinho que fala, né? Então, quem assistiu um vlog aqui há muito tempo atrás, lembra de um tanquinho bem antigo. Eu comprei de segunda mão. É... Me serviu muito. Mas eu consegui um outro. Muito, muito, muito mais novo. Bem mais armadinho. É... Ele é de 10 quilos. Que foi de segunda mão também. Mas, assim... Novo. Vou mostrar agora pra vocês. Até pra fazer a instalação. É porque aqui nessa casa não tem. É uma casa mais simples, mas é muito boa. Eu amo essa casa. Mas eu vou mostrar agora pra vocês. E por que também que eu vou estar mostrando, né? Porque tem um monte de roupa de bazar que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, meus amores. Esse é o tanquinho. Da mesma marca da outra Colomark. Só que ele é de 10 quilos, ó. Olha isso. Uh! Olha a fundura. Tá vendo? Gente, e... Pode parecer uma conquista boba. Eu quis compartilhar. Tem outras coisas que eu vou mostrando aos poucos. Pode parecer uma conquista boba pra alguns. Mas pra mim, não. Eu fico muito, muito feliz, gente. É... O tanquinho que eu comprei da outra vez era um tanquinho mais velho. Mas me serviu. Usei por muito tempo. Agora eu consegui trocar por um melhor, um mais novo, é... De 10 quilos, né? Porque o outro era de 8 quilos. Mais conservado, mais novinho. Então, assim... É sempre Deus. Eu coloco minha vida toda na mão de Deus. Deus sabe de tudo. Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Então, assim... Na época, era aquele tanquinho que eu tinha que ter. Porque era o que eu poderia pagar. E agora veio esse melhor na graça de Deus. Então, assim... Em tudo, dai graças. Deus vai provendo. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu tô muito feliz. E vou fazer meu cafezinho também agora, porque eu tô com fome. 9 horas agora, gente. Eu vou tomar meu café. Que é um balde de café, porque eu gosto mais de café. E é bom que ajuda a dar aquele ânimo. Dois ovinhos, que é o que eu tenho comido ultimamente. Ou então, batata doce. Água, que eu já botei aqui pra fora da geladeira. Esse daqui é de um litro e meio, pra poder tomar bastante água. Vou fazer meu chazinho de hortelã de sempre. E é isso, gente. Gente, hoje eu tô ligada no 220. Ó, já lavei roupa. Já dei um jeitinho nessa casa. Porque eu dou uma geralzinha nela. Pelo menos umas duas vezes na semana, né? Quarta e sábado, né? Dependendo da escala do meu trabalho. O almoço tá pronto. Tá ali, ó. Como vocês podem ver. É bom que vocês vejam um pouquinho como que tá a minha cozinha. Que qualquer hora dessa vai ter um tourzinho aqui pra vocês verem. Vou almoçar agora, que vai dar meio dia. Tive que ir na rua rapidinho, correndo. Terminei de lavar roupa. Terminei de lavar a varanda ali também. Que como vocês sabem, eu tenho uma varanda ali. Já tomei um litro e meio de água. Fiz um chazinho de hortelã. Já coloquei uma outra água pra poder ficar mais em temperatura ambiente. Porque água gelada não tá dando pra poder tomar, né? E agora eu vou mostrar meu almoço pra vocês. E eu vou estar sempre fazendo assim. Porque quando eu tô ali sentada. Geralmente eu gosto de sentar nesse panquinho ali. Eu fico contra a luz. Então, a iluminação não fica muito boa, né? Então, deixa eu mostrar meu almoço agora pra vocês. Nem banho eu consegui tomar, gente. Vou almoçar. Vou dar uma desacelerada. Tomar um banho pra dar uma relaxada. E o almocinho, gente, foi aquele almoço rápido. Que graças a Deus já tinha coisa pronta. É aquele contra-coxa que eu piquei. Coloquei um molhinho. Duas colherzinhas de arroz. E saladinha de alface, né? Agora vai ficar um pouco mais fácil também pra mim. Porque eu aproveitei a promoção do peito de frango, né? Porque tá tudo muito caro. Tava R$12 a bandeja do peito de frango. Eu aproveitei, já fui lá e comprei, né? Tem filé de peixe. Tem ovo. Que são as coisas que eu tô comendo mais, né? Então, agora eu vou almoçar. Vou lanchar agora, gente. Três biscoitinhos de água e sal. Tá vendo? E meu chazinho de hortelã. Vim aqui pro cantinho que é melhor falar com vocês. Eu tô com esse vestidão aqui que eu fico em casa, gente. Que é soltinho. Que minha mãe me deu. Depois que eu faço as coisas, eu fico com ele. A melhor coisa que tem. É... Sobre o biscoito de água e sal. Ano passado, eu também fui na nutricionista. Minha nutricionista é daqui de como si, que trabalha no SUS, né? Ela é maravilhosa. E então, eu tenho um plano alimentar do ano passado e desse ano. E tem no meu plano alimentar, onde eu posso estar comendo até três biscoitos de água e sal de lanche. Tá bom? Muita água, muito chá, que ajuda bastante. Bom dia! Bom dia com esse inverno que tá muito, 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 muito frio, gente. Tá frio demais. Tô aqui com o meu suco detox. Vim aqui encerrar o vlog com vocês, né? Por quê, né? Como vocês viram, né? Lanchei ontem. É... E depois eu não apareci mais. Não tô jantando. É... Tô optando por não jantar, porque eu não fico com fome. Bebo muita água. Bebo muito chá de hortelã. E acabo não jantando, né? É... Hoje eu vou gravar um outro vlog de novo. Porque hoje é... Peraí... Eu sempre me esqueço das datas. Hoje já é quinta-feira, dia 22. Então, eu vou gravar um vídeo hoje muito especial. Que eu tô muito feliz. Um vlog que vai entrar na segunda-feira. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu espero que vocês estejam gostando dos vlogs. É... Espero que vocês tenham gostado e da minha conquista, né? Do meu novo tanquinho. Tem outras coisas que eu vou compartilhando. Que eu tô dando alguns spoilers aqui pra vocês. E se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vá no meu Instagram, na minha página do Facebook. Compartilha, interage. Porque isso me ajuda bastante. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!